Ah! Halloween! Ah! Não tenho medo! Ah! Ah! Não, não, não! Nem me assustou! Não, 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 não! Halloween, 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 Halloween! Roma, é você? Cadê o Roma? Roma? Roma, cadê você? Diana, Diana, socorro! Roma? Diana, Diana, me ajuda! Encontre cinco aranhas! Tchau! 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 Tinha! Tchau! Três! Quatro! Quatro! Doce! Doce! Ufa! A aranha está dentro! Cinco! Eva! Yeah! A aranha está dentro! Meu vestido! Ah não! É meu! 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 Ah! Yummy! A pizza vai me ajudar! Monstros gostam de pique! O monstro comeu tudo! Eu preciso de mais comida! Monstro! Monstro! Como? Uh-oh! 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 Uhum! Pare de comer! Saia! Tata! Estou pronta! Oh-oh! Beleza! De novo! Estou cansada! Estou cansada! É você? Não era um monstro! Era minha gata! De novo? Roma, é você? Desculpa! Surpresa! Para dormir bem! Uau! É um unicórnio! Um, dois, três! Tem luz!